Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre o pecado do sêmen em vão, como isso realmente pode afetar a pessoa após o falecimento dela e de alguma forma como ela pode se resguardar, pelo menos parcialmente, caso ela tenha cometido esse pecado após o falecimento, tá bom? Mas antes disso eu quero começar com o Midrash, eu preciso introduzir aqui uma história para vocês, para a gente falar sobre isso. Então o Midrash é quando o povo judeu estava no deserto, Deus vira para o Moisés e fala, Moisés, vamos organizar aqui o nosso acampamento, são muita gente, 5, 6 milhões de pessoas aqui, você precisa se organizar. E como é que faria a organização do povo no deserto? Então no centro seria o santuário, o tabernáculo, a arca sagrada, em volta do tabernáculo acampariam os levitas, Moisés, Arão e a tribo dos levitas de uma maneira geral, em volta dos levitas as 12 tribos. Três tribos do lado esquerdo, no leste, no oeste, três tribos do lado direito, no leste, no norte, no sul. Assim Deus deu para Moisés essa estrutura, falou, organiza aí Moisés. Moisés falou, Hashem, Deus, e agora? Você sabe que esse povo reclama de tudo, não é mesmo? Reclama que não tem água, reclama que está à falta do pão, reclama que não tem carne, reclama disso, reclama daquilo. Agora eu vou começar a tirar eles do local, botar você para cá, você para lá, organizar. Vai vir problema, Deus. Você vai ver, as crianças vão brigar, os filhos brigam. Então eles vão começar a discutir, eu quero no norte, eu quero no sul. Como é que a gente faz? Deus falou, não se preocupe, Moisés, porque eles já sabem o local deles. Manda eles irem para o local, eles sabem sozinhos. Por que eles sabem? Porque quando Jacó, o patriarca Jacó, foi falecer, antes de falecer, ele chama os filhos. Juntem-se a mim, eu vou contar para vocês o que acontecerá no futuro, fim dos dias. E quando eles se juntaram, Jacó falou, três no norte, três no sul, três no leste, três no oeste. Já colocou cada tribo no seu devido local. Posteriormente, quando ele faleceu, está escrito, Os seus filhos carregaram ele até a terra de Canaã. Como é que eles carregaram? Três no lado direito, três no lado esquerdo, três na cabeça e três nos pés. Ou seja, no caixão, tinha três de cada lado. Os quatro cantos cardeais. Então eles já sabiam. Nessa mesma disposição que o Jacó já escreveu, dos doze filhos que geraram as doze tribos, você manda eles se colocarem nessa posição, eles vão sozinhos, você vai ver. Não vai ter problema. Ok. E assim foi feito. Mas quando Jacó trouxe as doze tribos e faleceu, está escrito, Seus filhos carregaram ele para a terra de Canaã. Existe um costume judaico, que o filho não carrega o pai no enterro. Deus nos livre. Ele não pode carregar o caixão, não pode carregar a maca onde está o pai. O filho não carrega o pai na hora do enterro, do velório do enterro. A mãe ele pode, o pai não. Mas por que disso? Então existe, de acordo com a Kabbalah, o seguinte. Quando a pessoa, ela é Deus nos livre, ela comete um pecado de sêmen em vão. Ela está desperdiçando aqui vidas. Era um potencial de uma criança que podia nascer e foi desperdiçado. Então é gerada uma energia, é gerada uma alma, um anjo, com aquele desperdício de sêmen. Vários anjos. Esses anjos são anjos terroristas, anjos não são bons anjos. E eles foram gerados através daquele pecado. No momento, então, da sepultura, quando os filhos pegam o caixão para levar até a sepultura, esses filhos impotenciais, esses anjos que foram gerados, que seriam potenciais filhos dessa pessoa, mas não nasceram, eles vendo os filhos carregando o caixão, eles vêm também carregar o caixão juntos. E ninguém quer ter uns anjinhos terroristas carregando o caixão dele, não é mesmo? Então é por isso, é o costume, de que no enterro, um filho não carrega o caixão do pai para não despertar essas energias negativas, para não trazer, não chamar essas energias que foram geradas através do pecado que eventualmente o pai pode ter feito desperdiçar um sêmen em vão. Jacó, no caso dele, os filhos carregaram. Por quê? Porque quando Jacó, um capítulo antes, estamos em Gênesis, tá? No capítulo 49, quando ele chama os filhos para abençoá-los, e se despedir, ele vira para o primogênito dele, que era o Reuven, Rubens. Como é que ele começa a bênção dele? Reuven, berrori ata, corri, bereshi toni. Rubens, meu primogênito, você é minha força, você é a minha primeira vitalidade. O Rashi, comentarista principal da Torá, ele já explica o que ele quis dizer com a minha primeira vitalidade. Ele diz, você é a minha primeira gota de sêmen. Jacó, ele casou aos 84 anos de idade. Ele fugiu da casa do pai dele, do Esaú, aos 63. Ficou 14 anos numa estivade de Shem e Eber, numa casa estudando Torá do Sem e do Eber, filho e neto de Noé. Então, 63, mais 14, 77. Trabalhou mais 7 anos pela Raquel, 84. Então, ele casou aos 84 anos. E até os 84 anos, ele não tinha visto nenhuma vez o sêmen. E o Rubens foi a primeira vez que ele viu, foi primeiro o sêmen dele. Ele nunca desperdiçou um sêmen em vão na vida dele, o patriarca Jacó. No caso dele, os filhos poderiam carregá-lo. Uma outra pessoa que não está no nível de Jacó, não deve, não pode carregar os filhos para não comprometer o pai, para não atrapalhar, acabar prejudicando o pai. E aqui a gente vê a grandeza do patriarca Jacó, gente, 84 anos de vida. 84 anos, conheceu, 7 anos atrás, ele já conheceu sua pretendente, a Raquel. Ele trabalhava pelo bem, para que ela pudesse descansar, ele pegou o local dela como pastor, 7 anos esperando para casar com ela e não derramou uma gota de cim. A grandeza do patriarca Jacó. Mas aqui eu quero introduzir também um segundo Midrash. Esse segundo Midrash diz que Jacó, antes de falecer, ele chamou também, ele chamou seus 12 filhos e pediu para que cada um trouxesse um graveto. E os filhos trouxeram, ele pediu para que cada um quebrasse o seu graveto. E eles, com a maior facilidade, quebraram os gravetos. Ele pediu para que isso fosse repetido, tragam novamente mais gravetos. Eles trouxeram cada um um graveto, um pedaço de pau. Ele juntou os 12 e pediu para que cada um deles individualmente se aproximasse e quebrasse esses 12 paus, 12 gravetos ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu quebrar. E por que eu conto isso? Porque estamos em breve para lançar o projeto Ufaradsta, expansão. Gente, somos milhares de Beninor no Brasil. E se todos nós estivéssemos, estivéssemos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção para expandir o movimento Beninor, o judaísmo, a Torá, o monoteísmo para o Brasil inteiro, ninguém vai conseguir quebrar a gente. Ninguém vai conseguir dobrar a gente. Seremos uma força muito grande. Vamos conseguir levar essa mensagem, a verdade para o Brasil inteiro. Vamos criar nove centros físicos, várias cidades, vários municípios do Brasil. Vamos criar uma equipe forte de marketing, investir em marketing, além de outras funcionalidades para que a gente possa ter utensílios e meios de espalhar isso pelo Brasil inteiro. Então, guardo vocês no lançamento. Até em breve. Tudo de bom, gente.